Música Ai, eu tô com uma sede Já sei Ah, eu tô com um sobretinho escondido Música 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 Que delícia Que tá esse sorvete, nossa Hum, marcado No chego, pra atrapalhar Nos sorvetinhos Vai arrependi Fiz comer logo Hum Doni, Doni Sim, Cadu Estava comendo no sorvete Não, Cadu Está mentindo Hum, Cadu Mostra o meu avão Não pare de comer o sorvete no ar dessa Você tem que procurar uma fruta pra você comer Ai, tá bom, Cadu Você está certo Poxa vida, mas eu tô com uma fome Fruta não vai dar resultado nisso Vou procurar uma outra coisa pra eu comer Hum Nada feito Ah Isso sim Agora eu vou matar a minha fome Hum Cadê? Agora sim Eu vou matar a minha fome Com este macarãozinho delicioso Hum 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 Só que isso? Ai, ai Ai, meu Deus Fica comer logo isso Eu tô com muita fome Hum 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 Doni, Doni Sim, Cadu Está comendo macarrão Não, Cadu Está mentindo Não, Cadu Mostra as suas mãos Não pode comer macarrão uma hora dessa Isso aqui não é saudável Precura uma coisa mais saudável pra comer Poxa, Cadu É porque isso daí faz rapidinho Eu tô com muita fome Rápido, mas você vai ficar com o buchão dele Tá bom, Cadu Vamos procurar comer uma coisa mais saudável Essa daí eu aprendi mesmo Comida saudável Não Eu tô mesmo com vontade de comer doce É uma vontade que não passa Vou matar essa vontade É agora Deixa eu ver Aqui não Aqui também não Ah, Agora sim Você falou a minha língua Vou comer escondido Acho que aqui ninguém vai me encontrar Ai, Quebrou Ainda tem um brinquedinho Eu adoro esse chocolate Porque além de comidinha Ele ainda vem um brinquedinho Que a gente pode se divertir É muito bom Ah Hum Hum Donnie, Donnie Sim, Cadu Está comendo chocolate? Não, Cadu Está mentindo Não, Cadu Mostre suas mãos Sim Não, Cadu, deixa eu comer Eu prometo, eu te dou brinquedinho pra você Ah, tá bem Você vai me prometer que vai comer comida saudável, né? Pra sua saúde Tá bom, Cadu Eu prometo que eu vou comer comida saudável também Agora deixa eu comer meu chocolate que eu te dou o brinquedinho Tá Ah, agora sim É isso aí, galerinha A gente não pode estar comendo doces todo o tempo, tá? Tudo tem o seu tempo, tá certo? Tem que pedir permissão ao papai ou a mamãe pra comer o doce, tá bom? Gente, olha o brinquedinho que eu ganhei, é um lápis Gente, não pode comer doce na hora do almoço Tem que pedir papai e a mamãe Que isso é permissão da lei Sertilhão de beijos, pessoal Tchau Beijo Ai, eu adoro brincar na minha piscina de bolinhas Porque tem muitas bolinhas coloridinhas Olha só, essa bolinha rosa Que coisa mais linda Essa bolinha rosa Olha o Peppa Irmã, eu posso brincar com você? Não Você não pode brincar comigo Irmã, só um pouquinho Parece que é tão divertido É divertido mesmo Mas eu vou brincar sozinha Mas a mamãe disse que a gente tem que dividir as coisas Esqueceu? A gente tem que dividir as coisas Não a minha piscina de bolinha Hum, isso não é mesmo A mamãe disse que a gente tem que dividir as coisas em dois brinquedos Agora você vai ver o que só vai acontecer Hum, agora eu vou brincar com a minha hiper-mega-pistão da Ratoinho Eu não acredito Meu Deus Meu Deus Ele não está dando Oi, irmãozinho Eu vim brincar com você Você não pode Poxa, irmãozinho Mas por quê? Eu gosto tanto de brincar de Hot Wheels com você Você não deixou brincar com a piscina de bolinha com você Então eu também não deixo brincar Mas eu deixo você brincar na piscina de bolinhas Não deixou andar Eu deixei várias vezes Ah, é? Pois então você vai ver só Agora eu vou pegar ele, viu? Vou apontar ele Irmão A mamãe está me chamando Estou indo Estou indo Estou indo, mãe Cadê os meus carrinhos? Só deve ser a minha irmãozinha Agora eu vou perguntar para a minha irmãzinha se ela pegou, né? Irmãozinho Ele caiu igual um patinho Irmão A mamãe está me chamando Tá bom, mãe Eu já vou Estou muito estranho Agora eu vou pegar todos os carrinhos dele Epa, epa, epa Vamos te pegar Agora, irmãozinho Agora você vai ter que me dizer onde é que está todos os meus carrinhos Eles estão lá na minha piscina de bolinhas Então agora eu vou contar tudo para a mamãe O que você fez, viu? Você também não quis dividir os seus carrinhos comigo Eu queria, só que você não quis fazer a piscina de bolinha comigo Então eu tive uma ideia Vamos brincar juntos Isso é uma boa ideia, Dani Então vamos brincar? Vamos! Vamos lá, piscina de bolinhas? Vamos! Cadê? Uh! 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 Um dos meus carrinhos!